Ao vivo Alô Oi Dona Neuza, é Paulo Oi Paulo Oi Dona Neuza, eu já tô correndo com tudo aquilo, viu? É? Nossa, tá dando uma mudança muito legal na minha vida, viu Dona Neuza? Ai que bom, você tá aí na igreja? Então, eu fui na igreja, só que eu fui na PT Costal Ah, qual o nome? É, ai, eu não... é PT Costal mesmo Tá, mas você foi domingo? Eu fui agora também, né, na terça-feira, ontem Ai que bom, continua indo sempre Ai Dona Neuza, tá melhorando, só que a gente, eu continuo Falar o que é comum, assim, né, a gente aos poucos vai se libertando, né? Isso, você vai se fortalecendo aos poucos Exatamente, mas por enquanto ainda tá comum a coisa, assim Tipo, ele ainda às vezes entra em mim, né? É, mas você tem que se fortalecendo, escutando a palavra de Deus E se fortalecendo, o pastor vai te ajudar a se libertar, né? É verdade, e uma coisa que eu descobri assim, ó Dona Neuza Eu nem gosto muito de tocar no assunto Mas parece que o líder deles, o que teria que, sabe? É o Munrá O Lúcifer não é o líder deles O Munrá é mais poderoso que eles O Munrá é aquele que fica dormindo, sabe? Não, é mentira, é tudo mentira Você não deve acreditar neles, porque eles são todos mentirosos É tudo mentirosos, né? Eles querem tudo enganar e destruir a gente É verdade, Dona E faz tudo pra enganar, entendeu? Então, só uma coisa que eu não entendo o que que acontece, assim Que, né, agora eu te liguei E, assim, eu... Sabe quando liga, assim, mas eu não sei porque eu tô ligando Alguma coisa, discuou o telefone, assim Falei, ó... É, mas isso aos poucos, não se preocupe com isso Será que eu vou sarar, Dona Neuza? É que eu não tô mais aguentando Vai sim, confia em Deus que vai sim É só você confiar em Deus Certo, tá contando por que comigo, né, Dona Não, não se preocupe, não se prenda a isso Você tem que se preocupar em entender a palavra de Deus E ver que Ele é o único que vai te libertar Tá? Ele é o único que vai te libertar Isso, por que que acontece? Acontece um monte de coisa, pra todo mundo Acontece essas coisas Por que que também eu tô envolvida nisso? Eu não fico me perguntando nisso Mas eu tô tirando o máximo proveito dessa experiência Tô me fortalecendo cada dia mais Nossa, e a senhora tá de para... Oi? Alô? Respira fundo, resista Pense em Deus Pense no poder de Deus Que Deus é mais forte que tudo Deus é mais forte que tudo Ele é todo poderoso e vai me salvar É todo poderoso Pense nele e chame por ele Ele vai te ajudar É o único que pode te ajudar Como é essa tremenda, né, né Respira fundo, pense em Deus Não, 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 não Não dê, não dê abertura Pra esse demônio entrar na sua vida Resista Resista com todas as suas forças Deus está com você Paulo, resista, eu proíbo esse espírito de entrar em você agora Quem é você? Quem tá falando? Eu sou o Enxu Enxu? Vá Todos os seus amigos que eu queimei e manda embora Eu vou ser obrigado a acordar monra pra acabar com você logo de uma vez Não vai, porque ele não conseguiu e nem vai acabar comigo Porque Deus está comigo Eu vim Eu vim a pedido de Lúcifer Pois você vai voltar a pedido de Jesus Calha a boca Calha a boca você Eu te proíbo de voltar neste corpo Eu te proíbo de me atazanar Eu proíbo você de ficar me infernizando Eu proíbo você de falar comigo Eu vou furar o pau Não vai, porque eu te proíbo em nome de Jesus e você vai obedecer Eu mando em você e você obedece Eu vou pedir ajuda então pra monra Não vai, não vai, não vai Quem ousa perturbar o sono de monra Eu não acredito em você Por todos os faraós Eu não acredito Em nome de Jesus Cristo você vai sair agora O seu amigo não aguentou foi pedir ajuda Pois agora eu vou pedir ajuda Você se longe demais Antigos espíritos do mal Senhor meu Deus Eu não tenho que ficar lutando com isso Senhor O Senhor está com a sua mão levantada O Senhor vai me libertar deste mundo Assim como o Senhor vai libertar o Paulo Em nome de Jesus Cristo Eu vou pedir ajuda Como você ousa atacar monra Não que me escute o inferno Eu vou me dar Deus Senhor meu Deus Quem? Quem me sustenta agora Senhor? Quem me, quem me como o Senhor prometeu Eu me libero de todo o suco De todo o suco Pai Em nome de Jesus Cristo Quem me agora Senhor? Quem me? Quem me? Quem me Pai em nome de Jesus Cristo Vamos conversar Quem me? Eu não vou conversar com ninguém do mal Sai afora Sai afora daí agora Em nome de Jesus Senhor meu Deus Tu és o Todo-Poderoso Acabe com este jugo Senhor Só o Senhor pode Só o Senhor Porque só o Senhor é Deus Acaba com este mal Senhor Queime Queime agora Senhor E acabe Mostre a Ele Senhor Mostre quem é o Todo-Poderoso Mostre para Ele nunca mais voltar Nunca mais Mostre Não vai voltar Porque Deus não vai permitir Saia fora agora Em nome de Jesus E não volte nunca mais Nem você nem ninguém Saia 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 Eu estou mandando E você obedece Eu mando em você Saia Mãe Saia você também Mãe Dá um abraço Saia você também Demônio dos infernos Mãe Queime Queime fora daí agora Mãe Deus mostre a todo o Senhor Quebre com todo o jugo Pai Mostre quem é o Deus Todo-Poderoso A quem eu sirvo Mostre quem é Jesus Queime fora daí agora Para todo o sempre Nunca mais volte Nunca mais Eu estou ordenando Nunca mais volte Em nome de Jesus Você nunca mais vai voltar Nunca mais Saia 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 pra sempre Saia 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 De uma vez por toda Saia Saia Eu tenho o poder Saia Acabe com eles Meu Deus Acabe com todos eles Eu tenho No fear Come with me Brothers of the Saia 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 Saia